Oi pessoal! Hoje eu vim mostrar meus materiais colados. Essa é a minha pasta. E essa é a minha mochila. Ela faz isso. Olha a pasta, gente! Ô mãe, vem cá! Eu peguei tudo junto. Ô mãe, eu peguei tudo junto, tá? Eu já achei a pasta. É porque eu peguei isso, tá? E gente, essa é a minha borracha. E a de sapatinha de fogo. Tá no meu pino. E gente, essa borracha é minha. Eu também, né gente? Eu também. Eu também. Tá caidinho assim. Eu também. Gente, tá... Gente, isso é caidinho mesmo, tá? Essa rosa não tá na borracha. Gente, esses são meus artes de escrever. E... Também que é brilhoso. A gente... Isso que eu vou borrar, gente. Ó... Gente, sabia que tem que apontar? Olha... Gente, eu não acredito. Eu... Eu vou brigar com você que tem que apontar. Né, gente? Eu... Que eu vou brigar quem me deu. Quem me deu e eu. Porque eu pedi. Porque eu pedi. Gente, eu esqueci de falar. Esse... Final... É do Shopkins. Ai, que louco. E aqui tem um monte de Shopkins. E a Lara tem um anel do Shopkins. Como eu já falei... Tem... Tem... Gente... A gente precisa de três borrachas. Então... E só de um atentador. Ó... E a Lara é um. Ó, gente. E eu também tenho essas duas colas. Eu vou deixar tudo lá. Vamos sair do... Ah... Não, acho que eu vou agonizar assim. Olha, gente. Doadinho. Acabei. Eu acho que não vai caber, tá, gente? Mas... Mas eu vou ver. Porque eu fui curioso. Daí eu quero ver se cabe. Tá, gente? Gente... Essa... É a mais pequena. Olha. Vai caber. Tão pouquinho. Não é médio. Não sei. Média. Média. Não sei. Média. Eu falei que isso é média... E eu falei que eu não sei. Ha, 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 ha! Tá, gente? Então... Essa é a minha borracha, né? Que eu já falei. E essa é a minha que eu já falei, né? E é esse que eu já falei O sapatinho E é esse que eu já falei Aí E pronto, gente Vou também guardar os lápis De esquerda Ai, meu Deus Caiu esse pulo Meu Deus, como eu vou brigar com ele Fica quieto Vamos para a outra parte Gente, eu vou pescar o negócio aqui E vou fazer E aí E aí E aí E aí Ai, é super de baixo, né, gente? Ai, gente, também tem essa lancheira que parece com um bolso. Olha, só. Que parece com um bolso, gente. Parece mesmo com um bolso. Olha, que diferente. Ô, mãe, vem cá. Ele chamou, Alívio ou Alara? Eu, Alívio. Alívio, fala, Alívio. Olha que diferente. Tu vai amar levar teu lanchinho aí, né, amor? Nossa, ela é muito diferente. Ela abre toda. Muito legal. Você tá organizando tudo bonitinho? A borneza é aqui. Ó, eu já botei a pasta aqui. O penal, né, já que o penal é um pouquinho grande, eu vou botar os finos. Ah, tá bom, então. Tá, né, Cadê? Eu não vou botar nada aqui, né? Gente, agora é para o império. Gente, também tem esse zinecone. Olha. Não parece comigo. Não parece comigo. Olha aí, rica. Viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, mãe, nem cara que eu não entendi. E esses dois é lápis? Não, isso aqui é giz, isso aqui é lápis. E olha que legal, vem seis tons de pele diferente. Legal, né? Porque nem todo mundo tem a mesma cor de pele, não é mesmo? E o teu lápis tem várias cores. Mãe, eu acho que eu não entendi direito. O quê? O teu lápis? É, olha, esse tá aqui, né? Não, ó, esse é uma cor diferente, é mais clarinho, ó. Ó, é tudo, aqui é uma, aqui é outra, aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Então... Cada lado tem uma cor. Isso aí. Gente, eu também tenho esse, mas aqui, ó. Caneta. É do polvinho. Aparece comigo também? Pode, pode vir. Aqui? Olha. Tá. Então, eu vou deixar do ladinho da LOL. Porque a LOL não. Eu também tenho essa régua. Deixa eu ver. Olha. Olha, tá dizendo aqui, molendo. Não tá vendo, gente? Então. Então, eu vou deixar lá. Na frente da LOL, do ladinho. A LOL, a LOL, a LOL. Sabe por quê? Porque os dois são caros. Não. Porque os dois são caros. Entendeu, gente? Então, gente. Ah, eu também tenho esse quadro aqui, ó. Tem vários. Tem vários. Tem vários. Olha, tem vários. Tem. E eu vou guardar assim mesmo O que eu vou pegar Ai gente Ai meu Deus E gente Eu também tenho Esse negócio aqui Vamos ver o que é O que é O que é O que é Também eu tenho Esse aqui X X O que é 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 da vestidura da EOS e gente, também tem glitter aqui também gente, tem esse lancheio que já mostrei para vocês eu não vou vou colocar aqui para o final mesmo momento Giz vai na frente da vestidura e gente a pele negra não fecha mas não vai desligar mas só veio ver quer que a mãe coloque para cima a tua mochila? e a mochila eu vou botar assim olha gente quero ver se vai adivinhar não sei como que você vai botar ai amor vou deixar isso ai entendi tipo assim tipo assim tipo aqui assim ó que legal meu amor chega lá ai professor vou mostrar para vocês também que eu esqueci vou botar aqui para guardar aguentar eu falei agora eu vou ajudar para tu juntar tá eu sei gente eu vou botar mais gente isso é muito fofo mesmo olha tem óculos igual da Laura verdade não é igual da Laura isso aqui é óculos se vocês gostaram deixa o seu like tchau tchau